Oi pessoal, olha eu aí começando meu dia. Como é que vocês começam o dia de vocês? Depois de escovar os dentes, tomar meu café, olha eu limpando e encaixotando as minhas coisas. Aí eu uso como meu ateliê, tá? Depois eu explico lá na frente. Meu ateliê, vou mudar de lugar, ele tá pequeno, vou alugar um espaço e tô levando essas caixas pra lá porque tem lixo, tem coisa pra reciclar e tem coisa boa, coisa que vale a pena mostrar. E olha, é muita coisa, não é só isso aí não, tá? Bom, de qualquer forma essas coisas de encaixotar, de mudança, a gente vai fazendo aos poucos, né? Nesse dia, além de tudo, ficou sem água e a gente teve que sair. Fora que estão arrumando essa parede que tá mostrando aí. Olha o que a gente descobriu no caminho. Uma rede de água estourada. Haha, descobrimos porque estávamos sem água. Beleza. Aí paramos, demos uma paradinha numa loja maravilhosa que tem de tudo e a Letícia acabou comprando as canetinhas dela de marca-texto e outras cocitas más. Toda vez a gente tenta ir nos mais variados lugares de material de construção pra olhar também os acabamentos, os valores. É pra execução do projeto do novo ateliê, que a gente vai fazer aos poucos mesmo. Eu não quero, ai, chegar com tudo pronto lá. Eu vou me mudar porque precisa, mas vou me adaptar com as coisas acontecendo. Porque eu quero mostrar, né, gente? Eu quero ter conteúdo pra vocês. Então, eu espero que dê certo e a gente vai olhando aos pouquinhos. Fique comigo aí, me incentiva. Porque é muita diversão. Eu gosto, você gosta de ver transformações? Eu quero transformar coisas. Amo artesanato, amo decoração. Então, são coisas que eu espero fazer pra agradar vocês aqui no canal. Aqui no nosso encontrinho. Vamos chamar de encontrinho? Eu espero encontrar vocês sempre por aqui. Então, eu quero coisa legal. Você não quer? Ah, espero que sim, né? Então, uma das coisas que eu quero mostrar são os nossos passeios. Que loja que a gente tá indo, mas sem mostrar a loja, né? Porque elas não me patrocinam. Então, eu vou mostrar parcialmente os lugares. Agora, se vocês pedirem off, eu posso até mostrar. Ou ganhar o patrocínio, né? Esse dia a gente foi ao shopping pra gente dar uma olhadinha. A Letícia tá precisando comprar algumas coisas. Essa bota, por exemplo, não será agora. Essa é pra depois. Ela prometeu que ela vai querer fazer exercício. Ela já começou a fazer exercício de academia. Eu também. Porque saúde é o que interessa. O resto não tem pressa. Então, a gente não tem pressa nem de comprar, tá? Mas esperamos caber dentro de algumas coisas. E aí, estamos vendo o material de construção. As coisinhas, né? Legais. Qual desses que você quer? Esse aqui tá R$ 2.000. Que chique. Ai, essa é tudo de boa, hein? Mexe aí que eu fico daqui de longe que eu não sei filmar de pertinho. R$ 1.907. Ai, eu comprei uma dessa aqui. Essa aqui tá mais em conta. Essa aqui. Tá legalzinha. Essa também faz o mesmo efeito, né? Da outra. Ela se mexe. Se mexe, ó. Sim. Todos esses aqui com esses negócios. A molda do tamanho. Qual você ia preferir? Essa ou essa? Essa aqui é muito profissional, né? Pois é. A gente não é profissional de ficar lavando o osso. Olha aqui esse varal de parede também. É interessante. Olha esse aqui. Tem até os buraquinhos aqui. Tem não. Olha isso. Ai, gente. Eu gosto de pisos parecidos madeira. Que que é isso? Ai, olha esse aqui. Piso. Olha esse. É mais fácil fazer, não é? Não é. Eu acho mais fácil fazer desse branco aí. Essa aqui é a espécie. Esse aqui é preto, ó. É espelhado, olha. Olha eu lá. Olha meu modelito. Modelito de ir às compras. Olha o modelito dela. Esse aí é muito estranho. 200 e pouco. Ah, não sei. Eu gosto de madeira. Vamos ver aqui. Eu gosto de madeira. Esses aqui são as minhas escolhas, ó. Esses todos juntos aqui. Essas são minhas paletas de cor. Parece sujeira. Tem que ser... Não é branco, não pode ser preto, porque também vem de sujeira. Essa é a dona Letícia falando. Tem que ser... 150, vai. 150. De corda mesmo é mais caro. Esse porque não é corda de verdade. É tudo de palha. Os de corda são mais caros. Os de corda estão lá no fundo. É 300 reais. É desse aqui que eu preciso pra minha árvore. 300 reais. É mais barato do que aquele outro. Ó. É um desse aqui. Ah, tá. Um desse. Vai aumentando. Vai aumentando. Eu quero um grande. Porque eu quero carregar quando eu for embora. Ai, tia, noite. Meu Deus, meu Deus. Ai, tia, noite. Ops. Era só uma palinha do que a gente pode apresentar pra vocês no futuro. Ó. Então. E vou colocar de volta aqui. Tá? Obrigada por me seguir aí. Vocês querem ver como vai ficar o fim? Eu uso essa parte aqui como ateliê. Aqui é só o meu ateliê, tá? Essa parte aqui, ó. Aí tem a cozinha ali. E aqui eu fico porque é a parte do ateliê onde eu trabalho. Aqui é a minha máquina. Aqui são as coisas que eu uso. E que eu estou reciclando. Jogando fora alguns. Doando outros. Pra esvaziar aqui. Pra gente formatar um estúdio. Tá? E o vento tá virado pra lá porque eu tava trabalhando lá. Você viu, né? Eu tive que lavar com cuidado ali aquela parte. Porque é pra não molhar as caixas. Você viu que eu coloco na janela? Eu coloco isopor pra deixar claro e pra isolar o calor lá de fora. Eu não estou... Olha lá. Viu caindo? O vento bateu lá e caiu ali. O isopor que eu coloco na janela. Olha aqui, ó. Tô fazendo e ainda falta o dedão aqui. Falta os dedos aqui. Tá? Tá bom? Tchau! Beijos! Olha o meu cachorrinho, ó. Tchau! 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 Tchau!